Olha que bonito! Lá no fundo está uma igreja. A igreja de Santa Maria de Adangeli. O homem até que fez coisas boas. Olha o homem! Olha como está bonito isso aqui, não está? Vamos ver. Agora na área de membros tem notícias, né? Vamos começar a documentar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu falava de idade, eu já faria uns tempos que eu estou olhando. Não, são grandes. É. É. Como está o poder? Vamos lá atrás, olha. Que lindo o rio daqui, gente! Olha! Não sei se dá para ver na filmagem. Os rios cortaram aqui, tá vendo? Olha! Gente, cara! Olha! Quantas pedras! Não sei se dá para ver. 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 Não sei se dá para ver.